Olá pessoal, altarelogeria.com.br na área Hoje eu vou estar fazendo a análise do Invicta Speedway Que é esse bonitão aqui do vídeo Referência dele é o 25287 Mostrador dele bem bacana com aparência de fibra de carbono Um excelente exemplar a um valor bem acessível Uma ótima opção, uma ótima escolha Ele tem aqui o banho escovado, como vocês podem ver Aqui tem um detalhe polido, aqui na lateral também é polido Muito bonito esse banho, cor de cobre Alguns chamam cobre, outros chamam rosê Ou seja, não é aquele banho amarelo É mais puxado para a cor do cobre, bem bacana mesmo Com essa aparência aqui, que lembra fibra de carbono Fibra de carbono, está vendo? Dá uma sensação de fibra de carbono Tanto aqui na lateral do aro, quanto no mostrador Pessoal, fica até o final desse vídeo, até o último minuto Que na última parte do vídeo eu vou dar uma sacada bem legal Para quem está tendo problema de como alinhar o seu ponteiro do cronógrafo Tem muita gente que está com esse ponteiro desalinhado Aquele ponteiro desalinhado do cronógrafo Então eu vou desalinhar os ponteiros desse aqui E vou ensinar como você regula Caso você esteja passando por algum problema parecido Porque tem pessoas que tem os ponteiros desalinhados Não sabe como alinhar Levem alguma relogioarida E ainda tem relogioeiro que é capaz de cobrar Esse tipo de procedimento Que é relativamente fácil Então fica até o final aí Que eu vou te passar essa sacada, tá? Então se você assistiu até aqui Deixa o seu hashtag aqui embaixo Estou acompanhando para a gente saber Que você vai ficar até o final aí conosco Para a gente poder te dar essa dica útil aí Tá bom, pessoal? Então vou passar por todas as funções aqui agora No caso aqui, ó No segundo estágio Esse modelo não é uma coroa de rosca Só de você puxar você já vai conseguir ajustar o ponteiro de hora e minuto Bem simples, tá vendo? Uma vez que você ajustou o ponteiro de hora e minuto Vou deixar aqui no quadrante de baixo Já vou passar a medida Porque tem muita gente curiosa aí, né? Para não ficar esperando Para o tamanho dele Então vou passar a medida aqui, ó Fica muito bacana no posto, tá vendo? Bem chamativo mesmo Nesse modelo específico ele mede 50 milímetros de diâmetro só de caixa Se você for contar a coroa aqui 55 milímetros, tá? A espessura dele aqui, ó Vai ser 16.5 Tá, pessoal? O movimento dele é um movimento suíço Calibre Z60 Aquele movimento ali é um movimento movido A pilha Ou seja, quartz Bateria, tá, pessoal? Bem bacana mesmo Então aqui tem muita gente que pergunta Sobre essa linha vermelha O que que é isso? Ah, tem muita gente que chega a falar Que até isso aqui é coisa de relógio falso Nada a ver, pessoal Isso aqui a maioria 90% dos relógios invictos originais Vêm com esse plástico de proteção aqui, ó Onde tem essa linha vermelha Quando você tira o plástico Aí você vai tirar essa linha vermelha Porque isso aqui nada mais é que um plástico Esse modelo ainda vem com O selo de autenticidade ali na tampa traseira, tá? Isso aqui não é uma regra, tá, pessoal? Nem todos os modelos ou referência Vêm com esse selo de autenticidade, tá? Alguns modelos vêm com esse selo de autenticidade Na parte interna da caixa Mas, novamente, repito Não é uma regra Se não vir, não quer dizer Que seu relógio também não seja original, né? Logicamente tem muita réplica de invicto Então é de extrema importância Que você verifique De quem você está comprando A procedência do produto Se de fato é original ou não Porque tem muita gente Que coloca a foto de um produto original E entrega um produto réplica Com diferenças do que é mostrado na foto Por isso que a gente faz vídeo Pra mostrar que o produto que a gente vende É original E o produto que você vai receber É exatamente com o vídeo que a gente mostra Então não tem como você receber um produto diferente Se a gente está vendendo esse produto aqui É o 25287 Você vai receber esse produto aqui Com essas características Exatamente como eu estou mencionando no vídeo Você pode acessar o site do fabricante Se você tiver uma curiosidade adicional Se você não está confiando No que eu estou explicando aqui também Entra lá e puxa a ficha técnica Que você vai ver que bate exatamente Com o que eu estou informando aqui no site, tá? A gente tem mais de 18 anos aí no ramo A gente já publicou mais de mil vídeos Relacionados a assunto relógio De todas as marcas Seja Invicta Seja Longines Omega Relógio Antigo Técnicos Séculos Mormai Ou seja, a gente é um canal eclético A gente produz muito conteúdo de todas as marcas A gente não foca só em um único tipo de público Ou um único tipo de nicho Porque tem canal aí que só mexe com relógio de alto luxo A gente mexe também Se você tem dinheiro para comprar Rolex Para comprar Omega Para comprar Longines Para comprar Cartier Para comprar Tag Royer Entre em contato conosco A gente consegue trazer sob encomenda Em geral a gente não tem muito desses relógios Que eu mencionei a pronta entrega Porque são relógios de valores agregados Então, e o giro deles é um giro mais lento Porque o meu foco é só a internet Entendeu? Eu não tenho uma loja física Para vender esse tipo de relógio de luxo Então é mais complicado Você dá credibilidade Apesar que a gente está há muitos anos no mercado E eu vendo muito relógio antigo Para colecionadores do mundo inteiro Não só no Brasil Mas relógios de altíssimo luxo Vamos dizer, 30, 50, 100, 200 mil reais Já é um pouco mais complicado de vender pela internet Relógio até de 10 a 15 mil reais Você ainda consegue vender Quando você faz um serviço parecido com o meu Que mostra tudo na prática Mostrando em vídeos de altíssima resolução Tá bom? Então aqui já mostrei como ajustar um ponteiro de hora e minuto Se você puxar aqui Um ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo E girar aqui no sentido Anti-horário Você vai pular o passe rápido ali 26, 27, 28 e assim sucessivamente Se você girar 24 horas Aí você vai pular ali No caso está Tuesday Aí se eu girar 24 horas Eu vou pular para o dia 30 Wednesday Que é quarta-feira Atente ali que aquele ponteirinho vai pular Esse aqui Vou girar 24 horas Vamos supor que eu quero Não, hoje é dia 30, quarta-feira Aí eu giro 24 horas Para poder ajustar o calendário ali do dia da semana Pulou Pulou Aí no caso aqui seria dia 30 Uma quarta-feira Que é o Wednesday 1 e 15 da manhã Tá bom pessoal? Então é assim que você ajusta esse relógio Então o cronógrafo Você aciona ele com o botão A Que é esse botão aqui Ele começa a andar Depois de 30 segundos Aliás, depois de 1 minuto que o cronógrafo estiver funcionando Aquele ponteiro ali Ele vai pular um pauzinho Para indicar que o cronógrafo está ativado por 1 minuto Importante pessoal Tem muita gente que deixa esse cronógrafo ativado E depois fala Ai meu relógio está parando Se atente Aqui é o ponteiro do segundo do cronógrafo Não é o ponteiro do segundo do relógio O ponteiro do segundo do relógio pessoal É aquele ali Aquele ali nunca vai parar Esse ponteiro maior Depois de 30 minutos Ou seja, você está vendo que tem lá 30 Ou seja, ele só vai contabilizar 30 minutos Depois disso ele vai parar Então não quer dizer que seu relógio está com problema Quer dizer que o cronógrafo desse modelo específico Ele só contabiliza até 30 minutos Então vai essa dica aí Porque eu já recebi várias pessoas comprando ProDiver Que o acumulador de minuto é de 60 Ai meu relógio está parando Mas eu falo Está atrasando? Está atrasando a hora ou atrasando o dia? Não está Então seu relógio não está com problema É que o cronógrafo contabiliza só até 30 minutos Então fica atento nisso aí Então para finalizar aí A dica final que eu vou dar para vocês Quem esperou até o momento Que muitos relogioeiros não informam Como fazer a calibragem do seu cronógrafo Eu vou estar explicando nesse vídeo Então como que você faz? Então o cronógrafo está ativado Lá pulou 1 Vou parar ele aqui novamente E vou resetar a posição 0 Resetou, resetou Então vamos supor que o seu cronógrafo está desalinhado O que é desalinhado pessoal? Eu vou simular aqui O desalinhado Você pressiona os dois botões Você puxa a coroa aqui no segundo estágio Primeiro você puxa a coroa no segundo estágio Você pressiona os dois botões de configuração Ativou a função Você viu que o ponteiro do cronógrafo Ele rodou totalmente Ou seja, 360 graus Aí eu vou desalinhar ele Está vendo? Vou deixar ele nessa posição aqui Tem muita gente que acontece isso Pronto Aí eu vou apertar Deixei ele desalinhado Então quando eu acionar o cronógrafo aqui Aí eu paro o cronógrafo novamente Reseto Ele vai estar desalinhado Está vendo que ele está desalinhado? Então como que você faz para alinhar ele novamente? Muita gente pensa que isso aqui é um problema Isso aqui não é um problema Isso aqui é uma questão de configuração Por algum motivo Quando você estava ajustando a hora ou a data do seu relógio Você pressionou algum botão errado ali E acabou chegando naquele erro de configuração ali Então você puxa no segundo estágio aqui Você vai pressionar os dois botões ao mesmo tempo Você ativou a função Aí agora quando você pressionar o botão A Você vai girar só o ponteiro de segundo do cronógrafo Aí você deixa ele lá na posição das doze novamente Está vendo que você alinhou ele? Você volta a coroa posição zero Pressiona o A novamente Para e reseta Está vendo? Agora ele ficou alinhado Vamos supor que esse ponteiro aqui estava desalinhado Vou simular também esse erro Então novamente você puxa a coroa no segundo estágio Pressiona os dois botões ao mesmo tempo Ativa a função Quando ele gira os ponteiros Significa que você está ativando uma função de configuração do seu relógio Se você pressiona novamente Aqui você vai ajustar o ponteiro que eu já tinha ajustado Então vamos fazer o seguinte Vou puxar no segundo estágio Vou ativar a função Está vendo? Aí agora eu consigo ajustar o ponteiro aqui Doze minutos Está vendo? Então vou simular de novo Deixei ele desalinhado Está vendo? Então acionei o cronógrafo Parei o cronógrafo Resetei o cronógrafo Está vendo que ficou desalinhado? Como que você ajusta isso? Você puxa no segundo estágio Pressiona os dois botões Ativou a função Aí se você apertar o botão B Aí você vai ativar a função novamente Para você regular aquele ponteiro ali Está vendo? Está vendo? Que aí agora eu vou conseguir regular só o ponteiro de baixo Porque eu ativei a função com o botão B Está bom? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise completa aí Se você ficou até o último segundo aqui conosco Você é o guerreiro Então digita aí Forte Fiquei até o final Hashtag Fiquei até o final Tá? Que aí a gente agradece aí A sua participação aí A sua interação nos nossos vídeos Tá bom? Então deixa aqui embaixo Hashtag Fiquei até o final Que aí a gente sabe que você gostou do conteúdo E que você assistiu ele completamente Tá pessoal? Obrigado a todos que acompanham o nosso canal Se você ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram O link para você participar do nosso canal do Telegram Está aqui abaixo Nosso WhatsApp o link está aqui abaixo Ou você pode adicionar aí direto pelo número 169-8114-2823 Tá bom pessoal? Obrigado a todos que acompanham o nosso canal aí Que deixem seu like